Pensamentos são energia. E você provavelmente já ouviu essa afirmação. A Bíblia diz que a criação está feita, que Deus criou tudo, achou bom e descansou. Em outras palavras, você não cria nada em sua vida, mas você atrai o que já existe em termos energéticos. Tudo aquilo que você deseja, chega para você por conexão mental e sentimental, que é o que forma a sua vibração energética. Quando você escuta palavras positivas por um determinado tempo, essa repetição começa a ativar em você pensamentos positivos, que vão produzir sentimentos poderosos, criando uma vibração magnética equivalente. Neste exercício, nós trazemos um poderoso mantra de atração de coisas boas para você ouvir por oito minutos e depois perceber o que acontece. Vamos lá, apenas escute. Eu entro no vórtice da gratidão, porque o fluxo de coisas boas vem em minha direção neste momento. Eu abro meu campo vibracional agora, para receber saúde, amor, riqueza, harmonia e felicidade. Toda criação está feita, e essa criação é minha por direito. Aqui e agora, eu me conecto com a vibração do que eu quero. Eu materializo meus desejos através da lei da atração. Este poder de manifestação que habita em mim, trabalha em meu favor, magnetizando coisas boas na minha realidade. Eu foco no que eu quero e eu sempre manifesto. A permissão está dada sob as bênçãos de Deus. Que assim seja. Eu entro no vórtice da gratidão, porque o fluxo de coisas boas vem em minha direção neste momento. Eu abro meu campo vibracional agora, para receber saúde, amor, riqueza, harmonia e felicidade. Toda criação está feita, e essa criação é minha por direito. Aqui e agora, eu me conecto com a vibração do que eu quero. Eu materializo meus desejos através da lei da atração. Este poder de manifestação que habita em mim, trabalha em meu favor, magnetizando coisas boas na minha realidade. Eu foco no que eu quero e eu sempre manifesto. A permissão está dada sob as bênçãos de Deus. Que assim seja. Eu entro no vórtice da gratidão, porque o fluxo de coisas boas vem em minha direção neste momento. Eu abro meu campo vibracional agora, para receber saúde, amor, riqueza, harmonia e felicidade. Toda criação está feita, e essa criação é minha por direito. Aqui e agora, eu me conecto com a vibração do que eu quero. Eu materializo meus desejos através da lei da atração. Este poder de manifestação que habita em mim, trabalha em meu favor, magnetizando coisas boas na minha realidade. Eu foco no que eu quero e eu sempre manifesto. A permissão está dada sob as bênçãos de Deus. Que assim seja. Eu entro no vórtice da gratidão, porque o fluxo de coisas boas vem em minha direção neste momento. Eu abro meu campo vibracional agora, para receber saúde, amor, riqueza, harmonia e felicidade. Toda criação está feita, e essa criação é minha por direito. Aqui e agora, eu me conecto com a vibração do que eu quero. Eu materializo meus desejos através da lei da atração. Este poder de manifestação que habita em mim, trabalha em meu favor, magnetizando coisas boas na minha realidade. Eu foco no que eu quero e eu sempre manifesto. A permissão está dada sob as bênçãos de Deus. Que assim seja. Eu entro no vórtice da gratidão. Porque o fluxo de coisas boas vem em minha direção neste momento. Eu abro meu campo vibracional agora, para receber saúde, amor, riqueza, harmonia e felicidade. Toda criação está feita, e essa criação é minha por direito. Aqui e agora, eu me conecto com a vibração do que eu quero. Eu materializo meus desejos através da lei da atração. Este poder de manifestação que habita em mim, trabalha em meu favor, magnetizando coisas boas na minha realidade. Eu foco no que eu quero e eu sempre manifesto. A permissão está dada sob as bênçãos de Deus. Que assim seja. Eu entro no vórtice da gratidão, porque o fluxo de coisas boas vem em minha direção neste momento. Eu abro meu campo vibracional agora, para receber saúde, amor, riqueza, harmonia e felicidade. Toda criação está feita, e essa criação é minha por direito. Aqui e agora, eu me conecto com a vibração do que eu quero. Eu materializo meus desejos através da lei da atração. Este poder de manifestação que habita em mim, trabalha em meu favor, magnetizando coisas boas na minha realidade. Eu foco no que eu quero e eu sempre manifesto. A permissão está dada sob as bênçãos de Deus. Que assim seja. Eu entro no vórtice da gratidão, porque o fluxo de coisas boas vem em minha direção neste momento. Eu abro meu campo vibracional agora, para receber saúde, amor, riqueza, harmonia e felicidade. Toda criação está feita, e essa criação é minha por direito. Aqui e agora, eu me conecto com a vibração do que eu quero. Eu materializo meus desejos através da lei da atração. Este poder de manifestação que habita em mim, trabalha em meu favor, magnetizando coisas boas na minha realidade. Eu foco no que eu quero e eu sempre manifesto. A permissão está dada sob as bênçãos de Deus. Que assim seja. Eu entro no vórtice da gratidão, porque o fluxo de coisas boas vem em minha direção neste momento. Eu abro meu campo vibracional agora, para receber saúde, amor, riqueza, harmonia e felicidade. Toda criação está feita, e essa criação é minha por direito. Aqui e agora, eu me conecto com a vibração do que eu quero. Eu materializo meus desejos através da lei da atração. Este poder de manifestação que habita em mim, trabalha em meu favor, magnetizando coisas boas na minha realidade. Eu foco no que eu quero e eu sempre manifesto. A permissão está dada sob as bênçãos de Deus. Que assim seja. E agora, eu me conecto com a vibração do que eu quero. Amém.